Tem caminhado? Sim ou não? Não, né? Você tá uma sedentária que só vem, né? Eu tô falando aqui um monte, que você tem que caminhar, tem que fazer um exercício, você tá aí ainda, termina o programa, bota o tênis e vai caminhar, tá? A dica hoje do exercício pra você é uma caminhada simples, caminhar é democraticamente correto, é democrático, você pode caminhar em qualquer lugar, até na sua sala aí, ficar caminhando ao redor. Caminhar faz bem pra saúde, ajuda a emagrecer e também faz bem pras emoções, vai te deixar mais feliz, porque libera endorfina, isso é importante pra sua saúde, tá? Dica de caminhada pra você se mexer, roda aí! Você tem feito suas caminhadas? Tem aproveitado a natureza, o clima, a temperatura? Pois bem, por que você não anda se exercitando, hein? Aproveitado tudo de bom que a natureza tem pra te dar. Aliás, uma caminhadinha de vez em quando faz um bem danado pra sua saúde, viu? Ainda mais quando você tem um companheiro ou uma companheira, uma amiga pra andar com você. A caminhada libera o estresse, relaxa os seus músculos, você queima muitas calorias. Sabe quantas calorias se perde mais ou menos numa caminhada? Se ela for de uma hora, pelo menos 300 calorias. Agora calcula o seu almoço, o que é que você comeu hoje? Foi bom, não foi? Bora caminhar, né? E se você acha que você é a única querendo caminhar, engano. Todo mundo caminha. E outra coisa, a caminhada dá tônus muscular pras suas pernas e pra panturrilha. E se você apertar a barriga durante a caminhada também, vai fortalecer o abdômen. Não se esqueça, se você for sair de dia, use protetor solar, boné, óculos escuro. Hidrate-se também. É muito importante a hidratação durante a caminhada. Mas não deixem de caminhar. Vá pro trabalho caminhando, se for o caso, é. Fica a dica.